Olá pessoal, esse é o quinto vídeo da série do mini curso sobre análise de dados de processo utilizando o EPM, o PINS da Ellipse Software. No vídeo anterior, definimos algumas terminologias, bem como contextualizamos alguns aspectos relacionados às análises dos dados que veremos nesse mini curso. Nesse vídeo, vamos discutir algumas questões técnicas relacionadas aos sistemas de informação em si, conhecimento de fundamental relevância para quem pretende lidar com dados de processo. Afinal, é sobre este tipo de sistema que os analistas vão buscar os dados, trabalhar sobre eles e, em geral, retornar com os resultados em um formato que possam ser consumidos pelos tomadores de decisão, sejam eles humanos ou não, como no caso de sistemas especialistas de inteligência artificial. Como eu já havia comentado anteriormente, na prática, a teoria é outra. Por conta disso, é fundamental que compreendam como se processa toda essa troca de dados e informações dadas às nossas tecnologias que existem atualmente. Compreender essas questões significa planejar os nossos experimentos e coletar os dados de maneira apropriada, assim como seguir com as análises e proposições de soluções que sejam factíveis de implementação, ou seja, não ficarmos apenas na teoria ou no mundo ideal. Eu sei que já vimos bastante conteúdo e informações que vocês já devem estar sobrecarregados, mas não se preocupem. Vamos passo a passo construindo esse conhecimento e com o tempo, com a execução de mais exercícios e exemplos, tudo isso vai se tornar natural para vocês também. Tenho certeza que vamos chegar ao final com uma boa base para poder fazer alguma coisa mais concreta e útil. No mínimo, vocês já partirão de uma base de conhecimento nessa área bem maior que a minha logo que eu me formei. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos para o slide número 14. Então, hoje nós vamos ver outras questões técnicas que precisam ser levadas em consideração antes de prosseguirmos. Questões essas relacionadas à coleta de dados, processamento e armazenamento. Os sistemas de gerenciamento de dados de processo, os pins, estão organizados para armazenar os tais dados de processo em variáveis que possuem um identificador único, o tag, que em geral é o próprio nome da variável. Aqui vale ressaltar que este nome não é ou pelo menos não deveria ser escolhido aleatoriamente e baseado no nosso gosto pessoal. Existe uma norma para isso. Recomendo para quem tiver interesse em pesquisar as normas da ISA, especialmente a ISA 95, que em linhas gerais define um conjunto de terminologias e padrões para manter uma consistência nos modelos de informação, para que os sistemas de diferentes fornecedores possam interoperar entre si, bem como as pessoas, vocês, que utilizam esses sistemas, falem sempre a mesma língua. Lógico que nas instalações do DPM na casa de vocês, integrados à domótica, que eventualmente vocês implantaram aí, vocês têm liberdade total para escolher os nomes que forem mais convenientes, assim como eu fiz nessa aplicação que vocês estão usando neste minicurso. Além do nome de uma variável, este sistema ainda apresenta um conjunto de outras propriedades relacionadas às variáveis de processo que ele gerencia. Algumas dessas informações adicionais são apresentadas aqui. Então, como nós já vimos, tem o nome, que é o identificador único, tem a descrição, em geral aqui vem as informações sobre a variável, o contexto de uso delas... ela é muito usada para pesquisas, então quero procurar por uma variável do tipo tanque, na descrição, eventualmente eu devo ter escrito tanque, tanque de nível. O domínio, que é a natureza da variável, que pode ser contínua, também designado por analógica, ou discreta, também designado por digital. O tipo de variável, ela pode ser uma variável numérica, do tipo double, fluid ou mesmo um número inteiro, ela pode ser booleana, true ou false. Ela pode ser um texto, uma string, ou uma variável do tipo datetime, se eu precisar armazenar uma data hora. Além disso, tem outra informação, é a unidade de medida, ou também muitas vezes chamado de unidade de engenharia, que é a unidade, obviamente, da minha variável, na qual aquelas medidas foram feitas. Existem também os limites, mínimo e máximo, da minha variável, baseados na unidade de engenharia, em geral isso aqui está associado aos limites do próprio sensor. E também alguns processamentos adicionais, como o clamping, scaling, filter e também a compressão de dados, em tempo real, com descarte de valores. Esses pontos nós vamos ver num exemplo mais adiante e vai ficar claro pra vocês. Bom, eu sei que pode parecer muito simples a tal etapa de coleta de dados, mas este é um dos maiores problemas que enfrentam os sistemas de informação com a nossa formação. Em geral, os pins coletam os dados por exceção, ou seja, apenas os novos valores medidos do processo, que estiverem fora de uma banda pré-configurada, tendo como referência o último valor coletado, é que vão ser encaminhados para serem processadas na sequência, eventualmente armazenados esses valores de maneira definitiva na base de dados. Aqui vale o destaque que esta banda pode ser definida como sendo igual a zero. Nesse caso, todos os valores vão seguir para o processamento seguinte e eventualmente serem armazenados. Por conta disso, esses dados costumam não estar igualmente espaçados, sendo necessário aplicar uma interpolação nos mesmos para a aplicação da maioria dos algoritmos comumente utilizados nas análises. E é justamente neste ponto em que as divergências conceituais da prática ocorrem com as expectativas da teoria. Claro que para aqueles que desconhecem como as coisas funcionam realmente. O padrão OPC-UA, que hoje já é amplamente utilizado na comunicação entre sistemas modernos, tem essa consulta interpolada definida, levando em consideração inclusive as qualidades associadas às medidas, aquela que nós já vimos anteriormente, podendo ser utilizada diretamente durante o processo de análise. Nessa animação esquemática é possível ver os dois mecanismos básicos de coleta de dados. O primeiro é tipicamente utilizado nos sistemas daquele nível operacional, lembram? É o Pulling, onde o lado cliente pergunta para o lado servidor qual o valor medido de uma variável em intervalos regulares de tempo. Dessa forma, se consegue ter aproximadamente valores igualmente espaçados. E eu digo aproximadamente, pois nem todos os sistemas operacionais onde rodam esses sistemas de informação são efetivamente sistemas operacionais de tempo real, mas sim são sistemas de propósito geral. Então não se iludam! Mesmo este mecanismo pode não ser tão preciso e acurado quanto nós imaginamos. Aqui na animação da Subscription, vemos que está definida essa banda de exceção. Essa aqui, nas linhas vermelhas. E apenas os valores que efetivamente violarem essa banda é que são encaminhados ao cliente que assinou ou pediu para que o servidor encaminhasse este valor toda vez que ele tivesse uma mudança significativa. É justamente este segundo mecanismo de coleta que os sistemas de informação de dados de processo costumam utilizar. Lembra que os Software Spins estão naquela camada tática na pirâmide? Que é lógico, acima da operacional. Então neste nível tático é fundamental ter acesso aos dados de todos os sistemas que operam os processos. Portanto, o volume de dados que chega a esse sistema demanda essa forma de coleta para dar conta na prática de todo o processamento. Notem aqui, por exemplo, como fica a banda de rede usada por pooling e usando Subscription. Aqui por pooling todos os valores trafegam, igualmente espaçados, enquanto que aqui só aqueles dois que saíram fora da banda, este e o que vai aparecer aqui, é que trafegam aqui. Atenção na compressão dos dados. Esse tópico tem três aspectos que eu quero ressaltar. Primeiro, a questão histórica da necessidade do uso desse mecanismo, desse artifício. Segundo, a questão prática da sua implementação. E terceiro, a necessidade de conhecer a existência desse mecanismo para poder planejar adequadamente os experimentos em planta para a coleta dos dados. De maneira bastante simplificada, é preciso compreender que um sistema de informação deste tipo geralmente precisa armazenar dados de processo não apenas para que se possa buscar por melhorias, mas também existem normativas que demandam o armazenamento desses dados por determinados períodos de tempo, ou seja, por questões legais, muitas vezes até 10 anos de armazenamento de dados. Como esses sistemas nasceram lá pela década de 80, no século passado, era preciso armazenar grandes volumes de dados por longos períodos, demandando mecanismos que otimizassem os recursos disponíveis na época. No caso, a ideia foi aplicar um mecanismo de compressão com e ou sem descarte de dados. Nos mecanismos com descarte de dados, o que ele fazia era basicamente processar em tempo real os dados lidos, definindo quais eram necessários armazenar para poder reconstituir o sinal original, ou seja, a cara dos dados num gráfico de tendências. Para o pessoal da Engenharia Química, como eu, SINAL pode ser entendido como isso mesmo, a cara dos dados. Eu demorei um pouco para tentar assimilar esse termo, que é muito comum para o pessoal da Engenharia Elétrica e controle automação, por exemplo. Retomando então a questão da compressão. Talvez alguns possam dizer, como assim jogar dados fora? Bom, a esses eu digo, vocês conhecem os arquivos de áudio no formato MP3? Então, nesse tipo de arquivo de áudio, parte dos dados que não são necessários para reconstituir uma música, por exemplo, são descartados. Esses dados descartados são justamente aqueles que o ouvido humano normal não costuma perceber. Nos dados de processo, é a mesma ideia. Descartamos aquilo que não nos interessa em termos das análises futuras, sendo possível reconstituir o sinal original de acordo com as nossas necessidades. Aqui entra aquela questão do planejamento de experimentos, pois se precisamos, por exemplo, identificar a dinâmica de um processo, o mecanismo de compressão de dados, esse com descarte, descarte deve ser desligado, para que não joguemos fora exatamente aquelas frequências que nos interessam. Por fim, eu queria apenas destacar que o corpo de engenharia deveria, sim, se envolver nesta etapa de configuração destes parâmetros que definem a compressão dos dados com descarte, e não apenas desligar no momento que forem fazer o experimento em planta. Afinal, são eles que em geral irão consumir esses dados posteriormente. É comum neste tipo de sistema que essas configurações sejam aquelas padrão definidas no momento da instalação, como por exemplo descartar todos os dados que estiverem dentro de uma faixa de 1% do range da variável. No caso de uma temperatura variando de 0 a 100 graus, por exemplo, apenas a variação de 1 grau Celsius é que seriam armazenadas, o que pode ser bom ou não. Quem vai definir isso é quem for usar posteriormente esses dados. Então, dependendo das configurações utilizadas nesse algoritmo de compressão, as informações dinâmicas podem ser perdidas, exatamente aquilo que eu comentei no exemplo de desativar o mecanismo de compressão para fazer step-tests em planta. Então aqui a gente consegue ver em azul, por exemplo, os dados reais coletados em planta. E em vermelho, este aqui, aqueles dados que foram armazenados em uma outra variável, logicamente, aplicando o mecanismo de compressão com descarte de dados. Notem que esta faixa aqui assim, da parte dinâmica, que eu venho daqui desse nível para esse nível, estaticamente está ok quando eu cheguei no estado estacionário, mas essa dinâmica aqui, notem que ficou bem diferente, né? Por isso, desligar os dados na compressão quando eu tiver interesse exatamente nesta faixa. A seguida nós vamos ver na prática esses conceitos que nós abordamos aqui, inclusive este aqui. Nós vamos criar duas variáveis e depois nós vamos fazer um gráfico mostrando uma sem compressão e a outra armazenando, aplicando o algoritmo de compressão. Então pessoal, este aqui é o nosso dispositivo. Este aqui é o sensor de intensidade luminosa, um sensor LDR. Ele muda a tensão conforme a intensidade de luz, ele vai variando a resistência. aqui então é o nosso NodeMCU, o S8266. Então aqui eu tenho um programa de computador rodando aqui dentro desse negocinho, que ele é carregado e alimentado aqui pelo cabo micro USB. Ele tem uma anteninha aqui, como vocês podem ver. Ele manda essa informação para um broker MQTT que está instalado lá na nuvem. Mais informações de como usar este sensorzinho, tem aqui na descrição o link para uma série de sensores do canal Internet Coisas. Vale muito a pena dar uma olhada para quem quiser aprender. Assim como sobre os ESPs, nesse canal Internet Coisas tem bastante informação. Nós vamos usar aqui para essa comunicação, para mandar esses dados para o broker, nós vamos usar também o protocolo MQTT. Então aqui na descrição desse vídeo, tem um link para o curso completo sobre MQTT, também utilizando os ESPs, ESP8266 e ESP32 no canal Internet Coisas. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa parte, ou mesmo para brincar em casa, montar sua domótica, recomendo bastante assistir as séries não só do MQTT e de sensores, mas as outras séries que tem nesse canal. Então agora vamos lá no EPM. Essa informação que está sendo coletada aqui está mandando usando o protocolo MQTT para um broker. No EPM, o que eu tenho? Eu vou expandir aqui. Como eu sou usuário com permissões de administrador, eu estou conectado na máquina da Ellipse e eu tenho vários nodos. Eventualmente, quem está usando essa mesma máquina do EPM.elipse.com.br, não vai ter tantas permissões e não vai aparecer tantos nodos aqui assim para configuração. Quem estiver trabalhando na sua máquina local vai poder fazer exatamente isso, provavelmente vai estar conectado aqui como usuário SA. E notem, eu estou rodando no modo de demonstração. Então vamos lá para expandir o nodo de objeto de dados e eu vou aqui nas variáveis do EPM, dos tags. Logo que eu abro, ele não mostra nenhuma. Por quê? Porque eventualmente, na prática, esses sistemas têm um volume bastante grande de tags, 200 mil, 300 mil, 500 mil tags. Então, não faz sentido listar tudo aqui. Então, eu já posso botar aqui e eu sei que o meu tag inicia com esp e eu coloco o caractere coringa e Enter. E ele vai me mostrar os meus dois esp que estão aqui, as minhas duas variáveis. O esp8266pinldr, que ele mede a intensidade luminosa em termos percentuais. E o outro que é o esp8266, o mesmo nome, eu botei nele, só que eu botei o underline C de Compressor. Que eu estou aplicando a compressão de dados, aquela com descarte, neste tag daqui. Os dois estão recebendo valores em tempo real e os dois estão armazenando esses valores num gráfico. Nós vimos, então, na apresentação, aquelas questões relacionadas às informações adicionais, às propriedades que cada variável tem. Então, aqui é o nome da minha variável. Se eu mudar aqui, ele vai mudar o nome da variável, logicamente. As duas variáveis têm a mesma configuração, as duas variáveis são do domínio contínuo. Ela poderia ser do domínio discreto, é o degrauzinho, aquele que nós falamos. Eu estou fazendo uma conversão deste valor que está vindo para float, ou seja, é um valor de ponto flutuante, um valor decimal. Por quê? Porque, em geral, essa comunicação via Broker MQTT, ela vem como String. E se eu deixo ela como String, eu não vou conseguir trabalhar com números num gráfico, porque um gráfico não plota String, ele plota números. Então, converti para float. eu estou com ela habilitada em tempo real, que dá para ver aqui, eu estou recebendo esses valores em tempo real. A unidade de engenharia, unidade de medida percentual, o valor mínimo é 0% e 100%. E aqui vem aquela opção de Clamping to Range, ou seja, se vier algum valor fora deste intervalo, eu não vou fazer nada. Ele vai deixar passar e vai armazenar. Se eu estivesse no discard, ele simplesmente ia jogar fora, qualquer valor fora daquele intervalo. E se eu estivesse nesse Clamp to Range, ele ia fixar, como se fosse prender, naquele valor máximo. Então, por exemplo, se veio o valor 103, ele ia gravar 100. 104, 100, ele não ia passar. Então, num gráfico, se eu fosse ver, eu ia ver um patamar. Por isso que é importante conhecer como a variável está configurada, porque daqui a pouco eu vou fazer uma análise e eu vejo um valor cravado em um valor 100, por exemplo. Então, desconfie que provavelmente ela está com essa opção aqui, Clamp to Range, marcada. No caso aqui, eu estou deixando passar tudo, valores espuros, eu vou fazer um tratamento posterior. Na aba de IOData, de I.O., de comunicação, é onde eu tenho configurado de onde estão vindo esses dados. Eu criei aqui na minha interface, no meu servidor de interfaces de comunicação local, que eu tenho instalado nessa máquina, uma interface de comunicação com um broker MQTT. E o endereço que eu tenho disponível para acessar essa informação é este endereço aqui. Se vocês quiserem mais detalhes sobre como configurar isso, também tem aqui na descrição desse vídeo, o link para um exemplo que eu mostro como ir desde a coleta de dados até a análise dos dados, de um vídeo que eu fiz no meu canal pessoal usando um sistema similar a esse daqui. Seguindo aqui, eu não tenho nada de processamento, mas notem aqui que interessante. Se eu habilitar o processamento, eu vou receber valores aqui, por exemplo, entrando no meu sistema de 0 a 1023. E, eventualmente, eu posso converter isso para 0 a 100, que é exatamente o que eu estou fazendo direto dentro do código aqui que eu carreguei dentro do meu ESP. Se eu pegasse esse valor que eu estou recebendo aqui nesse sistema e mandasse direto para minha variável do EPM, essa conta eu poderia fazer diretamente aqui. Então, para quem já estudou instrumentação, deve lembrar que alguns dispositivos, por exemplo, eles mandam um sinal elétrico de 0 a 10 volts ou então, no caso aqui, de 0 a 1 volt ou 0 a 3.3 volts. Ou então, também pode ter uma variação de medindo a corrente, por exemplo, de 4 a 20 miliamperes. E aí é preciso, então, relacionar essas medidas elétricas com a nossa variável. Então, isso poderia, eventualmente, ser feito aqui. No nosso caso, essa continha já está sendo feita diretamente no sistema aqui no meu código. e aqui eu tenho a aba relacionada ao storage. Esta variável, ela não estou aplicando nada de compressão nela, eu simplesmente estou armazenando ela. Não preciso de precisão de milissegundos. Se eu selecionar essa outra variável, notem que eu tenho aqui aplicado a compressão. Eu posso ter várias compressões aqui no storage set, eu criei só uma, que é essa daqui. E inúmeros tags podem compartilhar dessa mesma forma de aplicar a compressão aos dados. Nesse caso, o valor mínimo é 100 milissegundos. Qualquer variação menor do que 100 milissegundos, ele vai descartar. O tempo máximo é 8 horas e, em geral, o Max Rectime, que é esse parâmetro aqui, nós podemos configurar ele aqui assim, ele é da ordem de um turno. Um turno de 6 horas, de 8 horas. Para quê? Porque como o EPM e os Pins, em geral, armazenam no formato de Subscriptions, eventualmente, se não houve nenhuma variação na minha variável, a cada 8 horas, mais ou menos, ele vai lá e grava um valor. Só que este valor, ele é armazenado dentro dessa faixa aqui, a partir desse outro parâmetro, que se chama Slope Resolution. E nas variáveis, então, esse valor aqui, ele vai fazer que a cada 30 minutos, ele verifique se já passou o Max Rectime. Já passou o Max Rectime? Bom, se já passou, então armazena o valor mesmo que ele não tenha variado. Então, aqui nós vimos todos esses parâmetros configurados, nós temos as duas variáveis aqui armazenando. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar as duas, vou criar um gráfico, vou criar um gráfico aqui no servidor e vou chamar LDR Compress. Então, comparação entre valores RAW e aplicando com pressão com descarte de dados, é lógico. Criei aqui, vamos aqui para o último, para as 9 horas. Notem que aqui, nesse período, nós já conseguimos identificar, aqui deu algum valor espúrio, na verdade não é valor espúrio, eu tapei aqui antes para testar se estava tudo funcionando, né? Nós vamos aqui para esse período aqui, aqui assim. Vamos ligar aqui o bonequinho para ficar correndo. Notem então que em azul, eu tenho os meus dados com compressão. Notem que ele armazena bem menos pontos do que os meus dados que eu não estou aplicando a compressão. Basicamente parecido com aquele gráfico que eu tinha mostrado para vocês na apresentação anteriormente. Então, essa linha preenchida é o valor que está armazenado. Deixa eu fazer um zoom aqui nesse trecho. Nesse trecho aqui, vocês devem observar uma linha fina. Aqui, em tempo real, os dois valores são idênticos. Porém, o que foi armazenado na vermelha, que é sem compressão, foi todos esses valores. Enquanto que na azul, foi só este ponto e este ponto. Todo esse sobe e desce dentro desta faixa aqui, ele descartou. Jogou fora toda essa informação aqui intermediária. Notem, eu quero ressaltar que ele não fez melhor aqui, não acompanhou um pouco mais essa variação. Porque eu botei 5% do range, ou seja, só variações acima de 5% do range é que são armazenadas, ok? Então, com este exemplo, fica bastante claro o que é o algoritmo com compressão e sem compressão. Olha só, ele aproxima de acordo com a compressão. E aqui vocês notam também a importância de ter super bem configurado estes parâmetros de compressão de dados. Porque senão vocês vão estar jogando fora muita informação que pode ser preciosa. E por isso, no momento de fazer testes em planta, a compressão é desligada. Justamente porque eu quero pegar essa informação aqui assim e não simplesmente pegar essa tendência, essa variação aqui dentro daquela faixa de banda de confiabilidade que eu havia definido nos parâmetros do algoritmo de compressão em tempo real. Deixa eu só mostrar para vocês mais alguma coisa aqui que é interessante. Para essas variáveis aqui poderem receber dados em tempo real, que é o que está acontecendo aqui, ela precisa estar ativa, então se vocês têm o EPM armazenado na base de vocês, vocês precisam criar essas variáveis e deixar elas no modo ativo, ela está funcional. Se eu vier aqui na aba Management, eu tenho ali as informações da minha chave. Quando eu clico aqui, eu vejo que eu estou rodando no modo de demonstração, eu tenho todas essas interfaces de comunicação disponíveis, inclusive a MQTT que nós estamos usando neste exemplo. E notem aqui que eu tenho 80 variáveis registradas. No entanto, o meu limite disponível é 20, por quê? Porque eu estou rodando no modo de demonstração. Destas 20, eu tenho 10 ativas. Eu posso ter, neste caso, até 20 variáveis ativas, mas essa aplicação ela tem 80. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo ter um número de variáveis muito maior do que o limite da versão de demonstração, desde que essas outras variáveis estejam desabilitadas, que é o que acontece aqui, eu tenho uma folga de mais 10 variáveis e aí eu posso usar elas, por exemplo, para guardar valores. Então eu leio valores de uma planilha do Excel e armazeno nessas variáveis do EPM, escrevo nessas variáveis, desabilito elas e aí eu consigo ter valores bastante altos aqui. Então aquelas de temperatura que nós havíamos visto anteriormente, vamos botar aqui temp, todas essas aqui, notem que elas estão desativadas. Essas aqui são variáveis que eu peguei de uma outra aplicação, de um outro servidor, eu usei a ferramenta EPM Tag Port, o link para esse vídeo está aqui na descrição também. Essa ferramenta é uma ferramenta que permite com que eu colete dados de uma maneira bastante simples, de um EPM Server e leve para outro EPM Server, criando as variáveis com todas as configurações corretas. E aqui, neste caso, eu deixei elas desativadas justamente para não contabilizar aqui com meus itens ativos. Ok? Bom, agora eu quero mostrar outra coisa para vocês, que é a interface de comunicação. Eu tenho instalado na mesma máquina, lá onde está o EPM Server, um gerenciador de interfaces de comunicação. Neste caso, eu tenho um gerando valores simulados e eu tenho o meu Broker MQTT. Se eu clicar com o botão direito aqui e pedir para editar os tags, ele já vai abrir a minha aba das Basic Vibes, mostrando aquelas duas que estão recebendo valores dele. Então, aqui nesse Broker, tem várias informações de configuração. Dentre as informações, a configuração do meu próprio Broker, que é essa aqui, o 127.0.0.1. É o Local Host, que é aquilo que eu havia comentado para vocês, que é a própria máquina local. E aqui, então, eu faço o mapeamento das variáveis desse meu Broker, esses tópicos. Eu assino tópicos do Broker MQTT e esses tópicos depois, então, eles são repassados para as minhas Basic Vibes. Exatamente este endereço aqui. No caso aqui, as duas têm o mesmo endereço, justamente porque eu queria fazer aquela comparação entre aplicar compressão e não aplicar a compressão dos dados. Então, quem tiver curiosidade e quiser aprender um pouco mais, recomendo muito dar uma olhada em todos esses vídeos da descrição. E aí vocês, com isso, com esse vídeo aqui, com os vídeos da descrição, sabendo o que vocês já estão sabendo nesse mini curso, vocês vão ter condições, por exemplo, de montar a domótica na casa de vocês, armazenar esses dados, fazer análises posteriormente. Ou então, no próprio laboratório, onde vocês estão fazendo estágio. É bastante simples, 20 variáveis é bastante coisa. Ok? Então pessoal, neste vídeo vimos diversos aspectos relacionados a como os sistemas de informação funcionam e os impactos que isso tem sobre a vida dos engenheiros e analistas. Para os mais curiosos, não deixe de assistir aos vídeos que eu deixei aqui na descrição. E para aqueles que querem tentar reproduzir o sisteminha de leitura de intensidade luminosa, procurem por NodeMCU LDR no folder extras no GitHub deste minicurso e o link também está aqui na descrição. No próximo vídeo, vamos aprender como fazer as tais consultas ao servidor, solicitando os dados que precisamos para seguir com as nossas análises. Vamos ver que podemos pedir ao servidor pelos dados brutos, também designados por RAW em inglês, que nada mais são do que os dados, os valores que foram efetivamente armazenados. Além deste tipo de consulta, também veremos que é possível, por exemplo, pedir para que os dados de uma variável já venham interpolados, ou mesmo que seja calculada a média destes valores ponderados ao longo do tempo, como no caso de se desejar pela temperatura média diária daquele nosso primeiro exemplo. Como o EPM Server é um servidor OPC UA, estas consultas especiais, também chamadas de agregações, são as mesmas definidas pelo padrão OPC UA, que vocês podem ver no site do OPC Foundation. Ou seja, não são processamentos especiais do EPM, mas sem qualquer sistema aderente a este padrão, é justamente o que vocês vão aprender. Um abração e até a próxima! Música Música Música